Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no Dica Literária de hoje eu vou divulgar o livro A Turma do Leão, do autor Roberto Félix. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do Escritores Ecléticos. E antes de começar a Dica Literária de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho, porque assim o YouTube vai entender que você curte os vídeos do canal. E sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo. Lembrando que agora o canal está soltando vídeos todos os dias, beleza? Todos os dias tem um vídeo novo pra você aqui no canal Escritores Ecléticos. Então, como é de praxe, a Dica Literária de hoje é A Turma do Leão, do autor Roberto Félix. Então, vamos à sinopse. Devido a um triste ocorrido, Leão passará a viver uma aventura eletrizante. Contudo, não estará sozinho. Terá sua irmã e seus sentimentos vivos. Para auxiliá-lo nessa jornada épica. Filho de pais órfãos, Leão não tem parentes como avós ou tios. Mesmo assim, não se sente um menino excluído. Pelo contrário, seus amigos e parentes são todas aquelas crianças do orfanato onde seu pai e sua mãe viveram por muitos e muitos anos. Em um desses dias que seria de comemoração, onde sua história começa. Todos os seus entes queridos estavam naquele carro. Quando desajustado em outro carro, fugindo da polícia, entra para mudar seu destino de uma vez por todas. Dali em diante, tudo muda para aquele menino. E todos os seus familiares, pois muitos fatos surpreendentes acontecem. Um toque de drama, muita ansiedade, tudo bem aliviado, com muitos diálogos. Humor também não ficou de fora. No meio disso tudo, o menino cresce, conhece pessoas e se depara com problemas e conhece o amor. Publicado pela Clube de Autores. Nossa, uma história bem diferente de uma história convencional. Bem diferente assim. Vamos supor, pelo jeito ele é uma criança e eu não sei o que acontece com os pais deles, mas tudo muda para ele. Não se sabe, a vida dele ia seguir um rumo, ele tinha uma família completa. Só que aí, pelo jeito, um acidente muda tudo. O que aconteceu com os pais deles, o que vai acontecer com ele daquele momento em diante. Se ele estava voando no carro, você vai precisar ler para saber. Mas, vamos a mini biografia do Roberto Félix. Nascida em Caldas Brandão, Paraíba. Cidade pequena, com pouca estrutura, como todas as cidades do interior do Nordeste. Não é só do Nordeste, é do Brasil inteiro, tá? Fique bem claro isso. Todo o Brasil tá no mesmo barco. No final dos anos de 1990, é influenciado por livros, principalmente mitologia nórdica e grega. Um amante de quadrinhos, mangás, animes, começa então uma vontade intensa de desenhar e escrever. Tudo nasce de um simples desenho. Personagens são criados com seu próprio desenvolvimento. Nomes surgem com naturalidade. Assim, todas as histórias são contadas. O Rio de Janeiro se tornou o seu lar, fonte de inspiração. Todos os seus projetos foram realizados em necessidade maravilhosa. Se formou em segurança patrimonial, onde observa sua fonte, onde obtém sua fonte de renda. Escreve no site Recanto das Letras. Escreveu sua primeira obra chamada A Caçadora de Corações Sanitários, que está em processo de mudança de editora. Também escreveu um livro de poesias chamado A Desconhecida. Este publicado pelo site Clube de Autores. Alguma de suas poesias e suas divulgações encontra-se em seu blog pessoal. Nossa, Roberto. Parabéns, parabéns. Eu sempre admirei quem sabe desenhar. Eu sempre admirei de verdade. Tem um escritor, ele é inscrito aqui do canal. Ele faz esse tipo de desenho, eu acho que é no computador. O Igor Feijó. Igor, é nóis, mano. Mas, ele é carioca também, ele é do Rio. Gente, ele desenha extremamente bem. Ele tem uma característica própria. Eu não sei se é uma técnica de desenhar, mas assim, eu nunca vi desenhos iguais aos dele. Assim, pra falar. E assim, gente, ele desenha muito bem, gente. Ele é escritor também. E assim, o escritor que sabe desenhar é ótimo, gente. Pra um escritor que sabe desenhar e quer criar uma história infantil é a porta de entrada, gente. Uma vez eu fui numa escola, numa escola de jardim de infância. E eu fui entregar um livro que eu escrevi pra uma professora. Que ela, um ano anterior, ela tinha apresentado o sarau e me convidou todo pra esse evento. Pra eu falar de como a vida de escritor, de como eu consegui publicar meu livro. Só que o meu livro ainda estava em processo de produção na editora. Ele só ia ficar pronto, eu acho que em dezembro daquele ano. Quando foi no ano seguinte, eu reservei um dos exemplares que eu recebi e fui, levei pra ela. Gente, as crianças falam, tio, aí as crianças falaram pra mim, tio, escreve um livro infantil. Porque o livro que eu fiz, gente, é de pré-adolescente de 12 anos pra cima. Entendeu? Não que é uma história forte. Mas não, gente. Pra uma criança, tem que ser um livro, um desenho, um livro atrativo. E o meu livro não tinha desenhos. Entendeu? Então, pra escrever pra criança, é interessante ter desenhos. Então, se você é escritor e você tem uma habilidade pra escrever, gente, siga essa linha que você vai se dar muito bem. Você está criando, existe uma geração de novos leitores surgindo aí e eles são muito curiosos. Então, se você souber escrever aí, bem aí, vai ser um caminho de entrada pra você. Mais uma vez, parabéns, Félix. Siga aí na sua luta, escrevendo, porque... É... Proca estrutura também aqui a cidade. E eu, assim, tanto é que eu criei o canal, porque é um meio de alcançar novas pessoas sem sair da cidade aqui. Eu nem sei se eu sou o único escritor aqui na cidade. Mas a gente luta pela literatura e continua escrevendo. Continua escrevendo. E essa foi a dica literária de hoje. A Turma do Leão, do autor Roberto Félix. Meus amigos literários, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho. Lembrando que agora, quando você vai ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações. Avisar ocasionalmente. Ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações. E deixa seu like, porque assim o YouTube vai entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre vai te avisar. De qualquer maneira, o YouTube, às vezes, não está avisando todo mundo. Então, acesse o canal que todo dia está saindo vídeo novo. Pessoal, se você curte aqui esse criador de conteúdo, curte o que eu posto aqui, os vídeos, siga nas minhas redes sociais aqui, ó. Me segue aí nas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter, ó. Eu estou sempre postando coisas novas lá, fotos, livros que estou lendo atualmente. O que eu faço nos bastidores aqui do canal Escritores Ecléticos. Então, me siga lá. Você vai ficar sabendo. Beleza? Pessoal, tem as minhas, 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 minhas bases literárias. Meu livro de contos de terror no Wattpad, meu livro de poesia no Wattpad, meu livro cristão na Clube de Autores, meu livro de ficção fantástica pela Dago Editorial e o meu livro, e o conto de romance que eu participo na ontologia pela Enfoque Editora. Os links estão todos aqui na descrição. Lembrando que agora o meu livro de poesia no Wattpad está em segundo lugar no ranking da categoria Poemas. Então, corre lá que tem 100 poemas para você que curte inspiradores e com motivacionais. Beleza? Pessoal, se você é escritor, quer uma ajuda para divulgar o seu trabalho aqui, tem o quadro Dica Literária. Esse quadro aqui é onde você está assistindo esse vídeo. É só você me mandar um e-mail com assunto Dica Literária, o renato.lira.almeida.gmail.com, que eu divulgo o seu trabalho gratuitamente. E você não precisa me mandar um livro para eu divulgar o seu livro, certo? É só me mandar um questionário para eu montar um roteiro e divulgar o seu livro aqui com o maior prazer, certo? Pessoal, tem o quadro também, resenhas, pessoal. Se você quiser que eu resenhe seu livro, é só me mandar para o mesmo e-mail, só que o assunto é resenhas. Você me manda o seu livro, aí você precisa me mandar o seu livro. É o pdf ou físico que eu vou fazer a resenha dele e postar aqui também com o maior prazer, beleza? Pessoal, tem os grupos literários, escritores eclésicos no Facebook, grupos literários no WhatsApp. Os links também estão aqui na descrição, beleza? Se você quiser, se inscreva lá se você curte literatura, tá bem? Pessoal, tem o blog darkbooks, darkbooksblog.blogspot.com.br Lá é um estilo mais dark, lá é um estilo mais de terror. Se você curte esse estilo lá, lá tem resenhas de filmes, resenhas de séries, resenhas de livros, críticas de cinemas e artigos literários. Lá eu escrevo aos domingos, mas eu não escrevo sozinho. Escrevo com uma equipe de blogueiros, então todo dia tem algum novo lá. Se você curte esse estilo mais de dark, mais de suspense, esse é um ótimo lugar pra você, beleza? Então, se inscreva no... é... siga lá. E pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo dos escritores eclésicos. Lembrando que agora eu tenho o Apoie-se. Se você quiser apoiar o canal, conheça o programa Apoie-se lá e ajuda o canal a crescer e engarear, melhorar a qualidade aqui, beleza? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo dos escritores eclésicos. Até a próxima. Fui!